É galera, essa casa aqui não é a mesma vazia. O João, todo mundo sumiu, sobrou só a gente aqui, não sei o que fazer, tá de noite já. Mas assim, hoje é um dia legal pra gente estar aqui todo mundo, a gente vai ficar aqui até tarde. E tem uma galerinha aqui, eu acho que eu vou chamar eles pra fazer alguma coisa. Visão minha tropinha! Gente, vocês estão aí, vou desligar o wi-fi, eu tô ali sozinho. Visão, irmão! Visão, meu peixe! Como é que você tá lá, eu fiz visão pra um cara que tem 8 de grau. É meio complicado, hein, velho? O Paulinho, vixe, ele usa a lente mais profunda que tem. Calma aí, calma aí. Você pode continuar mexendo no meu celular? Não, não, é o seguinte, mano, vocês estão muito parados aí, velho. Vamos aproveitar a casa, já que não tem ninguém aqui, só tá nós aqui. Tá maluco, moleque? Você quer que eu seja demitido? Irmão! A casa é do patrão, malandro! O patrão liberou, já mandou aqui no WhatsApp. Mano, pode ficar aí à vontade, não faz uma resenha. Só quatro homens. Não, quatro homens, o que você quer fazer, meu pai? Mas que eu não sou aqui. Ó! Eu não... Vou ter que jogar, né, pai? Sai fora, você perna de pau. Coitado. Mano, é o seguinte, eu não sei vocês, mas eu já tenho minha gata pra chamar. Você pode chamar uma gata pra tudo. Mano, mas nós saímos entre amigos também, porque você quer mulher. Ah, então... Você acabou de falar? Oxi! Coitado! Entendi! O que você quer mulher? Sai fora! Vixe! Você tá falando que você vai compartilhar a sua gata com nós três? Não, tá louco? Tá louco? Boa, meus amigos! Não, é o seguinte, eu chamei a Gabi pra vir aqui hoje. Gabi? Olha! Minha Gabi, ué? Ah, tu tá tarado, hein, cara. Minha Gabi. Minha Gabi. A Pathy tá morando aqui agora, se ela te ver com mulher, você sabe que não vai dar bom, né, irmão? Você viu o que ela fez com ela aquele dia. Não, não, não. É, pior que... Pode dar B, ó. Porque o João só liberou homem. É verdade. Eu não falei dessa parte. Tá. Mas ninguém vai saber, você não vai contar. Eu não vou contar. Não vai. É o seguinte, cola aí, rapaziada. Vem, vem, vem. Cola aí, cola aí. O que que nós vamos fazer? Vamos, 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 vamos. Irmão, isso não vai dar certo, cara. Nossa, isso tá mais louco. Aí, olha essa casa aqui, irmão. Nós tem uma mansão... Nós tem uma mansão, o que que nós vai fazer, mano? Eu não sei, você que fala. E tá bom frio aqui, né? Eu poderia brincar, tipo, de verdade tá frio, mas quatro homens não dá, né, irmão? É, então... Isso, lá ele. Que eu não vou falar a verdade sobre... Mano, olha, é o seguinte, eu vou falar pra vocês, porque eu quero uma ajuda de vocês, porque eu ainda não beijei a Gabi. Não? Não. Ah, mas é só beijar. Faz quanto tempo que você tá junto? Quando? Um mês, por aí. Mais ou menos. Ah, meu Deus do céu. Eu vou me matar, mano. Um meizinho, velho. Faz um meizinho. Nem um... Vamos fazer a estratégia o seguinte, ela vai vir pra cá, aí a gente pode pegar, inventar o verdadeiro desafio, e aí um de vocês fala pra gente... Beijar ela antes da esquiva. Tá louco, irmão? Tá louco, pô? Tá louco? Tá louco? Tá louco? Nem pensa, nem pensa. Você vai colocar a língua assim, ó... Nela? Parece uma trela na parte de quando ele pegar o olho. Não, não, não. Calma, calma. Vamos devagar, né? Vamos devagar. Não? Você não vai colocar... Você não vai beijar de língua? Se ela quiser, eu quero. Vamos ver, né? Tá, vamos ver. A gente vai fazer esse plano assim que ela chegar, vai tá aqui. Eu vou ver se ela pode trazer alguma amiga, mas aí vai ser um negócio pra gente rodar aqui e tal, cair em alguém e fala, beijo esquilo. Fechou? Fechou. Combinado. Vou preparar aqui a mesa pra nós. Vai cair na minha mesma pra dar um beijo no J-Bone. Ela tá chegando. Olha aquilo ali. Olha que loira mais linda, véi. Meu Deus, ela vem com esse sorrisão, ó. Deixa eu ver pra ela aqui. Oi. Olha como você... Tudo bom? Tudo certo. Você nunca erra, né? Todo dia linda. Sério? Obrigada. Um pouquinho de frio hoje, né? Um pouquinho, né? É, pelo menos você pode me esquentar e eu te esquento, né? Sim. Desculpa por aquele dia lá, o negócio do Stefan, tá? Mas sim, mano. Prometo que isso aí nunca mais vai acontecer, sério. Eu não esperava que ia acontecer o que ia rolar tudo daquilo. Mas, ó. Hoje tá eu e os moleque aqui. Não tem muita gente aqui. Vamos deixar a gente passar a noite aqui hoje, ó. Aham. Bonita aqui a noite, né? Bonita. Então, tá eu e os moleque, né? Tá na resenha. E... Ah, vai chegar. Vocês já conhecem as peças, já, né? Aham. Na mão. Nossa, meu Deus. Cada dia mais linda. Ô, rapaziada. Olha quem chegou aqui, ó. Oi. Que isso? Oxi. Jemão, Paulinho. O que tá acontecendo? A gente tá fazendo uma oração, irmão. Pra quê? Abençoação, relacionamento. Ah. Já abençoou, já. Ah. Obrigado, amigos, por se preocupar com a gente. Aham. A gente tá muito feliz por você, né, Paulinho? É. A Gabi falou que vai arrumar uma amigona pra você. Eu não quero, irmão. Não? Eu tô pensando em trocar minha opção. Ah. É. Qual opção? O nome dela marca. Cala. É, então. Continua. Continua a conversa. Quer cumprimentar a sua esposa, né? É. Não chega muito longe, não, tá, Jemão? Cumprimentar assim de longe. Ah. Tá. Isso. Jemão, para de graça. É assim que cumprimenta a dama. Talarico. Eu sou a dama. Por que você não me cumprimenta assim também? Vai. Vai. Beijo ela. Ah. É isso. Paulinho é respeitoso. Paulinho é da hora, ó. Tchauzinho de longe. Senta aí. Senta aí. Quer tomar alguma coisa? Olha, posso conversar com você só um segundo só? Pode ficar aí, tá linda. Amiga. É, que sou idiota. O que você tá pensando pra fazer, cara? Tipo, a gente tá incluindo só. O idiota do Pablo vazou. Colocou a mãe dele e veio pros cair pra jogar bola. Pau. Agora a gente tá, tipo, nós três. O que você quer que eu faça? Mano, eu preciso dar um beijo nela, mano. Já faz tempo que eu não beijo ela, pô. Já tá na hora. Você não chega e fala, eu quero te beijar, pô. Mano, porque eu tenho medo... Chico, fala mais baixo! É. Eu tenho medo de ser invasivo, tá ligado? Tipo, começar a... Sei lá, a gente tá começando a se conversar, não sei. Tá um frio do caramba. E ela teve a coragem de sair da casa dela pra vir aqui. Você acha que ela não gosta de você, pai? Tá, olha, relaxa. Vamos brincar de... Eu já desafio. E aí, vai dar uma cerveja. Gente, gente. É o seguinte, a gente não tem bebidas aqui. Nada, né? Porque... Não pode beber bebida alcoônica nessa casa. Tá proibido. Tá proibido. Porque eu tomo um viozinho. Mas a gente vai fazer uma brincadeira. Uma brincadeira saudável, tá? Saudável? O que é saudável? Tipo, o SOS assim? Não. Por quê? Vamos brincar de verdade ou é desafio? Nossa, bem saudável, né? Essa é saudável, né? Tranquilo. Eu vou te falar uma coisa. Verdade ou consequência, ou desafio, sei lá como é que vocês falam, é querer pegar pessoas... Que pessoa? É... Mas você tá querendo pegar ele, então? Não. Tô sentindo a pessoa em direta aí, ô Guilho. Para, às vezes ele não quer nem direta. É, Paulinho. Vai, fala. Começa. Bora começar? Então vai. Ó, daqui. Eu faço uma brincadeira. Tá, a tampa é o quê? Essa aqui é a... Esse aqui pergunta e esse aqui resposta. Tá. Três e quatro. Ixi. Eita, de primeira já? Vai. Caramba. Eu pergunto pra ela. Ah, é? Ixi. Vamos conhecer um pouco essa menina nova, né? Mas é ela que tem que falar a verdade ou desafio. É. Você quer verdade ou desafio? Hum... Verdade. Tá. É verdade que você tem ciúmes do esquilo? É. Tem uma aqui. Ahhhh. Ahhhh. Tem ciúmes de mim? Um pouquinho. Tem quem? Pode ser. Ah. Tipo, você tá certo. É, entendi. Ixi. Paulinho pra esquilo. Você pergunta pra ele. Verdade ou desafio? Mano. Verdade ou desafio? Ah, velho. Acho que verdade é... É muito besta, né? Verdade. E ela já acabou de ser uma verdade, né? Será? Eu tenho uma pergunta boa pra você. Não, não. Eu tenho uma pergunta muito boa. Mas ele escolhe. Ele que escolhe. Eu escolho, meu amigo. Ah, então. Tá bom. Deixa eu ver. Ó, ó. Não vale fazer casinha. Tá vendo ele fazendo casinha? Aham. É, não dá não. Não vale? Não vale. Vocês vão contar comigo, né? Vocês vão prontar. Fala. Vai. Fala, o que você quer? Pede. Desafio. Hum, que ousado. Eu, Paulinho, te desafio a dar um beijo nela. Ah, peraí. Mas seja específico. Aonde? No pé, na mão? Não. A gente não é bobo, né? A gente não. Ele, no caso, né? É. Ele é meio bobão, né? É. É perdão. É pra me ajudar? É, não. Isso aqui é na boca. Na boca? De língua? Não. Eu acho que de língua é muito... Gente. Gente, olha. Assim, eu sou respeitoso com as mulheres, assim. Não sei se... Acho que tá na hora. Não sei. É com ela, né? Eu aceito. Tchau. Que isso, gente? Se controla, rapaziada. Mano, olha o Jaymon. Olha o jeito que o Jaymon ficou. Jaymon! Calma. Calma. Aja naturalmente, cara. Aja naturalmente, cara. Aja naturalmente, cara. O cara não sabe nem disfarçar, mano. Você que tá ventando. Desculpa, irmão. Ai, quase quebrou seu celular, cara. Aja naturalmente, cara. Qual foi o seu desafio? Um selinho na boca dela. Tá, tá. É, selinho normalmente é na boca, né amigo? É. Eu acho que eu posso fazer o papel pra você de colocar como se... Você quer colocar? Faz uma música romântica pra... Vai. Posso cantar pra você? Canta, canta, vai. My love... My love... Não, vamos puxar um... Vamos puxar um Tiaguinho aqui, ó. Agora estreia esse... Editor, faz no edit. Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem Me trata bem Do jeito que eu sei Hum, pregirl... Esquilo, olha naturalmente isso, idiota! É... É... Você tá feliz, né? É... É... Esquilo, você precisa agir que nem um homem É... Vamos conversar? Vamos... É... É... Eu acho que... Eu vou me retirar... É... Calma gente! É... Eu acho que você deveria ficar com... Com o seu olhar aqui, ó. Pra ela. Ô Esquilo! Vem cá! Vem cá! Ah, é verdade! Vem cá! Já volto, espera aí! É... Vai, vai pra lá! Que orião! Caraca! Vem cá! Nossa! Tô apaixonado! Deixa eu sentir! Ele tá louco! Tá louco! Os lápis dela! Tá louco! Ela tá louco! Viado! Deitamos! 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 Mano! Vai passando aí, velho! Meu Deus do céu! Olha! Eu não vou dormir hoje, velho! Não vou lá... Será que ela vai dar uma coisa? Gente! Deixa eu... Ó! Inventa uma desculpa! Eu quero ficar na sua escola um pouquinho! Eu vou falar! Olha! O Paulinho tem uma coisa muito importante pra te falar! Vem! Que que ele tá falando, mano? Eu tô tentando entender! Meu pai amado, velho! Fala! Que cê quer! Vai lá, mano! Sai lá! Você apresentou o beijo de novo agora, cara! Será, velho? É assim mesmo! Será? Cara, eu tô muito feliz por você, miado! Você pegou ela! Pula de alegria! Tá! É! Tá! A gente tava falando que... É! A gente tava trocando uma ideia aqui! Que que a gente vai... Você vai chamar... Lego! 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 Eu... Antes da brincadeira, o Skilo quer te falar uma coisa! É... 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 Fala! É o que cê quer falar pra ela, Skilo? Que... Que você quer falar? É... É... Eles tão armando casinha pra gente ficar... Não! Não tô! É... Eu acho que é isso, né? É... É, Gabi! O que foi que cê tá dando essa cara? É... Enfim, aconteceu, né? Sim! Nossa! Tava tão feliz por esse momento! Eu também tava esperando bastante! Eu também tava esperando bastante! É isso então! Vou ter que desligar essa câmera aqui agora, né? Deimão! Sai daqui, cara! Rapaziada, sai daqui, cara! O que, cara? Deixa eu em paz, meu momento! Eu tô quieto! Tá, eu vou forçar daqui! Eu tô aqui! 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 Tá muito cheirosa, né? Tô gostando muito de você! É isso! Vou desligar a câmera aqui agora Pra deixar a gente à soça! Né? Tchau!